Você quer um escapamento bom mesmo, com qualidade e um som daqueles sem deixar tua moto capada? Eu não consigo deixar de rir quando eu ouço esse barulho, vai de custo, toca! A CIDADE NO BRASIL Fala família, tudo bom? Qual é o momento certo de trocar sua motocicleta? Existem alguns momentos Às vezes nem existe Tem gente que tem a mesma moto aí há 10, até 20 anos Sério, não tô brincando não Eu tenho certeza que vai ter algum inscrito aí que vai escrever Nos comentários Que já tá com a mesma moto há 10, 15 anos Então pra esses caras Não existe um momento pra trocar a moto E sim pra se reapaixonar Como eu sempre digo aqui no canal Se reapaixone pela sua moto E tem várias formas de você se reapaixonar, né? Seja você mandando pintar Fazendo aquela reforma completa De uma moto antiga, sua A sua primeira moto que ainda tá com você Sempre é um bom motivo pra se reapaixonar pela sua moto Principalmente quando você tá sem grana, né? Você pensa em trocar de moto E aí você fica sem grana Então uma boa opção é se reapaixonar Fazer uma reforma geral Aquela pintura Ou um polimento E aquela revisão completa Trocando tudo da moto Mesmo que ela esteja com a elétrica ruim Aí você faz aquela reforma legal mesmo Trocando tudo Nesse caso Não tem momento pra troca, né? Existe um momento pra se reapaixonar Mas esse não é o caso do vídeo Bom Vamos lá Há um primeiro Primeiro momento de Desejo de troca Pode ser Pode ser E pode ocorrer Quando sua moto Começa a apresentar Problemas Se você pegou uma moto Zero quilômetro Você vai começar a perceber isso A partir do Quinto ano Quarto ano Vamos lá Quinto não A partir do quarto ano de uso A moto começa a apresentar Não digo problemas Não digo problemas Mas as peças Começam a pedir Uma troca Você já vai sentir a necessidade De trocar as peças E aí você tem que fazer as manutenções Preventivas No período certo Tudo bonitinho Mas a partir do quarto ano A moto já começa a apresentar A necessidade de troca De algumas peças Claro que também vai depender Muito da motocicleta Essa aqui é um exemplo de moto Que Quando feita a manutenção No período correto Ela não apresenta problemas Ó Já apareceu aí A reserva Mas também existe outra forma Que é Mais Comum Também Que é o consumismo Então quando você vê Aquele lançamento Aquela moto novinha O facelift Da mesma moto Que você tem Só mudou a cor Mudou alguns detalhes De design Mas o motor é o mesmo E você quer ter a moto do ano Porque você acha que a tua Já está velhinha A sua moto de 20 mil quilômetros Já está velhinha E você quer uma moto nova Eu tenho constantemente Recebido mensagens De inscritos queridos E eles que me assistem Sabem disso Me dizendo que Pô Tio Chico Eu estou doido para pegar O lançamento Teve um inscrito querido Aí fica meu beijo Para você Sabe quem é Ele me mandou Uma mensagem de Whatsapp Tio Chico Cara Eu estou doido para pegar Uma X Max Estou doido para pegar Uma X Max E aí cara Ele tem uma Downtown Ele vai saber quem é E ele falou E aí cara Poxa Você acha que vale a pena Eu disse Claro que não Não vale a pena Você tem uma moto superior Cara Fica com a tua moto Vai curtir Vai rodar Ele tem uma moto Zero Ele tirou tem pouco tempo Uma Downtown Novíssima Novíssima E ele já está Interessado na X Max E aí você Que tem uma moto Com menos de 10 mil quilômetros 20 mil quilômetros Já quer trocar pela X Max E tem uma moto Tão boa quanto Tão potente quanto E confortável Quanto a X Max Eu digo Não vá Não troque Para que você vai trocar? Ah porque a X Max Tem controle de tração E aí? Tá beleza Aí você vai Perder dinheiro Nessa transação A não ser que você Venda a tua moto Pelo mesmo preço Que você comprou Se você conseguir Vender a tua moto Pelo mesmo preço Que você comprou Aí eu digo Tá bom Fechou Vende aí Vende aí cara Você comprou a moto Sei lá Tem 2 3 meses 6 meses E vai vender Exatamente pelo mesmo preço Que você comprou Beleza Show Vende E compra a X Max Vai lá Ou uma outra moto Qualquer Mas no caso geral Não acontece isso Você não consegue vender Pelo mesmo preço Você comprou A não ser que você compre Uma moto usada Tem muitos casos disso também Você compra uma moto usada Roda, roda Eu também tenho um outro amigo Que eu não vou dizer o nome Que é inscrito aqui do canal Mas é amigão Esse é amigão mesmo Comprou uma CB500X 2019 Ano passado Rodou Mas rodou bem Rodou bem pra caramba Inclusive isso faz parte Da mototerapia dele E esse meu inscrito Em amigo Mora no meu coração Ele sabe disso E ele disse pra mim Chicão Vou vender a moto Eu disse Cara Fica quieto Não vende não Tua moto é incrível Não, não Vou vender Vou vender Vou fazer negócio Vou vender E depois eu pego Uma Uma CB500X do ano É isso Então Ele vendeu pra fazer Pra comprar um outro carro Pra comprar um carro Enfim São coisas dele Tem o consumismo Então tem gente que acha Motivo pra vender a moto Simples Pelo consumismo Porque tem um modelo novo Quem sou eu pra dizer Se é certo ou errado Eu não digo nada Não falo que é certo Que é errado Que é nada Eu só penso o seguinte Não vale a pena Tá Não vale a pena Fazer esse tipo de negócio Porque cada operação Que você faz Com a tua moto Você perde dinheiro A não ser Com raríssimas exceções Quando você consegue Comprar a moto E pelo mesmo preço Vender A mesma A moto No caso Você conseguir vender Pelo mesmo preço Aí show de bola Vai lá Mas é muito difícil Até porque Pra você comprar Uma moto atual Você vai ter que Botar mais um pouco De grana Pô E esse dinheiro Você pode fazer outra coisa Mas enfim Cada um sabe o que faz Eu vou dar Agora a real Do que eu faço O que me move Pra trocar uma moto Hoje no canal Vocês estão vendo Muitas motos diferentes Eu renovei A frota da moto Das motos que eu tenho Troquei Algumas que eu tinha Por exemplo A Citicon Não tá mais comigo Mas tem um motivo Agora Vocês sabem Que eu tô com a Volts A EV1 E eu não tô mais Com a Citicon Então eu não vi Motivo de eu continuar Com a Citicon Sendo que eu estarei Com uma outra scooter Claro que não é Uma scooter A combustão Não tem a mesma autonomia Mas eu entendo Que é uma scooter Então eu É pra o nicho Que eu preciso Que é o nicho De scooters A EV1 Ela atende E a moto Digamos assim Não vou falar Que é automática Ela é elétrica Então você não passa A marcha também Então Ela entra no mesmo nicho Aí de scooters Mas o que que me move A trocar a moto Eu não sou muito referência Pra vocês Porque eu faço As trocas de motos Pra vocês Terem a experiência Junto comigo Pra eu poder mostrar Várias motos Aqui no canal Mas por exemplo A Citicon Por que que eu trocaria A Citicon Por uma X-Max Eu não trocaria No momento A Citicon Me atenderia Muito bem Eu só trocaria Por exemplo A Citicon Se ela começasse A apresentar Problemas Mecânicos Coisa que ela Ela ficou comigo 20 mil Até os 20 mil Quilômetros Dos 15 Aos 20 mil Rodei 5 mil Quilômetros Com a Citicon E ela Não apresentou Problema nenhum Zero problema Só fiz as manutenções Preventivas Eu só trocaria A Citicon Se ela apresentasse Problemas mecânicos Começasse a apresentar Problemas mecânicos Em cadeia Ou seja Eu tenho que trocar A correia Depois eu tenho que trocar As polias E não sei o que E aí segue Aquela bola de neve Que você tem que fazer Ou você faz Ou você se lasca E Quando eu percebesse Que a moto ia começar A dar dor de cabeça Aí eu passava a moto Porque Moto De uso diário É moto Que você tem que rodar mesmo Porque É moto de locomoção Ela não pode dar problema Não pode dar dor de cabeça Não pode dar Despesa pra você Então se essa moto Aqui por exemplo Se essa Iron Começar a dar problemas Daqui a Sei lá Dois Três Quatro Anos Mesmo Eu fazendo as manutenções Preventivas Eu vou passar Não vou ficar com ela E vocês vão acompanhar Porque Eu não tenho pretensão Nenhuma de De me desfazer dela Essa aqui é uma moto De curtição Não é uma moto de Ela não é uma moto De Trabalho Digamos assim É uma moto Que eu vou Me desloco Para o trabalho Mas é uma moto De curtição Que eu sei Que é uma moto Que não é econômica Ela é beberrona Mas se essa aqui Começar a apresentar Problemas mecânicos Mesmo eu fazendo A manutenção preventiva Eu passo Não vou ficar com ela Aí já é hora De mudar Já é hora De pegar outra moto Vocês entendem Então a moto Não me atende Porque Mesmo eu fazendo As manutenções preventivas Ela tem aí Uma Obsolescência programada Muito curta Obsolescência programada É aquele tempo De desgaste Das peças Tudo que é Construído Tem um tempo De vida Tem um tempo De usabilidade Então essas peças Aqui elas tem um tempo Para começarem A desgastar Então elas vão ter Sei lá Um ano Dois anos Três Quatro Cinco anos De uso Depois disso Ela começa a ter desgaste E aí é obsolescência programada Então eu quero Usar essa moto aqui É Mantendo As manutenções preventivas Pelo que eu conheço Dessa moto Ela não dá problema Se você manter A manutenção Harley Em geral As Harley Se você manter A manutenção preventiva Ela não dá dor de cabeça Nenhuma Zero Mas Esse seria um motivo Para mim Outro motivo Também é Simplesmente Eu querer Fazer upgrade Por exemplo Se eu tenho Uma versão Deixa eu Citar A V-Strom Pronto Vamos lá A V-Strom A V-Strom é uma moto Que eu não vou ter apego É uma moto Para viagem É uma moto Que eu vou usar No cruzando fronteiras Com certeza Essa moto Ela será Passada Ou rifada Ou vendida Talvez o Barbosa Até fique com ela Não sabemos ainda Barbosa até já falou O interesse De futuramente Ficar com ela Não sabemos ainda Mas Eu trocaria A V-Strom Mesmo Ela pouco rodada Com 20 mil Por exemplo Se eu encontrasse Uma moto Se chegasse Uma versão Da V-Strom Atualizada E me atendesse Para viagens Chegasse Com um painel TFT Uma coisa Do tipo E me atendesse Melhor em viagens E eu tivesse Que gastar Muito menos Do que Que eu não tivesse Um custo Tão alto Assim Para poder fazer A troca Vocês entendem Então aí Valeria a pena Realmente eu trocar A V-Strom Até pelo fato De ela estar Bem nova ainda E aí eu teria Um investimento Muito mais baixo Para poder fazer A diferença Pegar essa V-Strom Que vai estar Com 20 mil E fazer Colocar um pouco Mais de grana Para pegar uma moto Mais atualizada Muita gente faz isso Também Muita gente faz isso Tem uma Big Trail E aí aproveita A Big Trail Com 20 mil Às vezes 15 10 mil quilômetros Pouco rodada Vem uma Big Trail Com mais eletrônica Embarcada Para poder dar Mais segurança E conforto Numa viagem Vai lá Bota um pouco mais E pega uma Big Trail E aí vai subindo Vai subindo Vai subindo É no caso E aí eu Eu até Espero que vocês entendam No caso da V-Strom Que é uma moto Digamos trabalho Uma moto para viagem Para poder fazer as viagens Do cruzando Não é uma moto de apego Não é uma moto Que eu quero Ficar anos e anos Com essa moto Não tenho interesse É uma moto Que eu vou girar Essa aqui é diferente É uma moto Que eu vou Eu quero ficar muito tempo Com essa moto Eu quero rodar Quero deixar ela Passando aí Do 100 mil E aí Outro motivo Quando ela chega aí No limite aí De 100 mil Já é um bom momento Para passar A não ser que você tenha Uma relação Pessoal com a moto Aquela relação Afetiva mesmo Uma moto que foi Do teu pai Uma moto que foi Sua primeira moto Sua primeira Harley Enfim Mas a partir dos 100 mil Já é complicado Uma moto dessa aqui E a manutenção já começa A ficar mais Já começa a ficar mais cara Beleza? Mas eu queria Onde é que eu boto, irmão? Depois ela volta aí? Valeu Eu queria Eu queria só que vocês Colocassem aqui Os comentários A opinião de vocês O que vocês pensam Em relação a isso Eu vou mostrar Só o processo de abastecimento Aqui Mostrar aqui para vocês Como é o processo De abastecimento Lembrando que Sempre é bom Fazer o abastecimento Desse lado aqui Por causa da ponteira Então Geralmente até o O frentista Ele já está acostumado A fazer desse lado Nunca deixo o cara Fazer desse lado aqui Porque é arriscado Para o frentista Pode cair um pingo De combustível Sei lá Pode acontecer alguma coisa Então é sempre bom Que ele faça O abastecimento Do lado Desse lado aqui Que não tem ponteira Às vezes As motos tem ponteira Dos dois lados Aí tem que pedir Para ele tomar mais cuidado ainda E para quem não sabe Harley Davidson É de Rosca Não tem Não tem chave Assim como a Royal A Harley Não tem chave Você pode comprar Até um Uma tampa de tanque Com chave Mas Eu tinha na Brutus Mas Por enquanto Não vou fazer isso Bom irmão Você completa aqui De comum Por favor Comum Tá legal Crédito por gentileza Ó galera Deixa eu Eu vou fazer depois O cálculo Do consumo Da Chiquinha Eu vou pegar Esse 7.83 E vou dividir pela quilometragem Que ela rodou Desde a última vez Que eu enchi o tanque Então eu só encho o tanque dela E para você fazer o cálculo É basicamente isso Você Toda vez que você encher o tanque Você zera o odômetro Parcial E aí você Bora ligar aqui Para vocês verem Deixa eu ver aqui Ela rodou 149.5 É só fazer a divisão Aqui Cadê? 149.5 Aí basta dividir aí 149.5 Por 7.83 E aí vocês vão Vão ver que a Chiquinha Tá bebendo pra caramba E ela bebe E muito Ah, outro motivo que eu lembrei Que aconteceu comigo aqui na Harley Na Chiquinha É a questão da ergonomia E da praticidade Eu senti a necessidade De trocar de moto Porque A Brutus Que era uma Heritage Ela não me atendia A moto mais confortável A Heritage É bem mais confortável Que uma Sportster É uma Softail Mas E bem mais equipada Toda Porte também Muito maior Eu não digo Nem que o motor É um absurdo Porque A relação Peso-potência Dessa aqui É muito mais interessante Do que a da Heritage A Heritage Tinha um motor 1.6 1585 cilindradas Centímetros cúbicos De cilindrada Mas O peso-potência Dessa aqui É muito superior A relação A relação Peso-potência Mas Eu senti a necessidade De Maior Manobrabilidade Maior Facilidade No trânsito Pra poder usar a moto Em qualquer canto Não ficar com preguiça De ligar a moto E de tirar a moto Do lugar Porque A Heritage É muito pesada 400 quilos Enquanto essa aqui Pesa 250 Vocês entendem? Então A minha necessidade Foi essa Foi de Ter uma Harley Que eu pudesse usar Mais no dia a dia Vamos pro lado de cá Porque aqui É cheio de Bueiro Resumo O momento certo Pra trocar uma moto Quem define É você Por mais que Alguns teóricos Digam Ah Com 4 mil Quilômetros O veículo E aí Seja moto Carro Quer que seja Caminhão Em teoria O carro Ou O carro Ele começa A ter problemas Quando você pega Ele zero Com uns 5 anos de uso Eu já estou Com meu carro Há quase 6 E moto Já é um troço Diferente Porque moto Dependendo da motocicleta Claro Ela já é mais durável Moto já dura mais Do que carro Então De acordo com os teóricos Com as teorias O ideal É você trocar Depois de uma certa Quilometragem Ou 100 mil Quilômetros Ou depois de um tempo De uso 5 anos 4 anos Eu penso Eu penso o seguinte Isso vai da cabeça De cada um Cada um Vai definir Qual é o melhor Momento Para trocar A motocicleta E isso também Vai depender muito Da forma Que você quer usar A motocicleta Vocês perceberam Que eu dei mais exemplos Da minha vivência Da minha necessidade Porque eu não tenho Como colocar uma regra Olha Você tem que fazer isso Porque a regra é essa Você tem que trocar A motocicleta Quando ela tiver 100 mil quilômetros Vocês perceberam Que eu coloquei Uma condicional Bom Se a moto É uma moto xodó Ou é uma moto Eu acabei esquecendo De zerar Poxa Esqueci de zerar O odômetro Deixa eu zerar aqui Se a moto É teu xodó Ou é uma moto Que você quer manter Por muitos e muitos anos Mesmo fazendo motor Sim Aí você não vai desfazer nunca Não tem isso Tem muita gente aí Que tem Twister CBX 250 Twister E não quer se desfazer Porque sabe Que a moto é boa Por nada Tem gente que mora Na roça No interior Pega a estrada de chão E faz a manutenção Ela mesma A própria pessoa Faz a manutenção Do carburador Da sua Tornado E não quer trocar por nada Vocês entendem? Então quem vai definir isso É cada um de vocês Cada um de vocês Vai saber o momento ideal Para trocar a moto Eu dei algumas sugestões Algumas coisas Importantes De serem observadas Para que você perceba Se já é ou não O momento de trocar a moto Mas existem especificidades Peculiares De cada um Beleza? Inclusive as coisas bonais Tipo Eu quero trocar Porque eu quero Porque eu tenho grana Eu posso E daí? Vai nessa Eu quero trocar Porque mudou a luz Da frente A lanterna Ou uma luz nova No painel Ou um detalhe Do painel Eu quero Tá? Se joga, irmão É isso aí Tá valendo Vocês entendem? A gente não tem que recriminar nada Mas Lembrem-se Qualquer operação Que você faça Custa dinheiro E o ideal É que você minimize Os prejuízos Ou O prejuízo Beleza? Eu quero que vocês Deixem aqui o comentário De vocês Por alguma vivência Que vocês tiveram Eu não me importo Com o tamanho Se é textão Textinho Não tem problema Beleza? E se você Tem alguma história Sobre moto Sobre a sua vida Em duas rodas Ou de algum parente Ou alguma motocicleta Ou alguma História legal De motociclismo Participa do Desafio do inscrito Me manda um vídeo Faz um vídeo Com teu celular mesmo Ou em cima da moto Se for com o celular Manda vídeo deitadinho Tá? Não edita Não bota música Nada disso Porque Senão vou ter strike Aqui no canal Me manda ele cru E aí Sobe o teu vídeo Pra o Google Drive O OneDrive Qualquer Qualquer Nuvem dessa aí Que possa alocar teu vídeo E compartilha Pro Falicom Arroba Chico Sepulveda .com.br Ou os meus contatos Que vocês vão achar Aqui na descrição Tem um outro e-mail De eu me aproximar De eu sentir que Eu tô ajudando Cada vez mais Anônimos A aparecerem um pouco mais E galera Tem tanto anônimo aí Que é tão Tão especial Vocês são especiais Todo mundo aqui Tem alguma história legal Pra contar Então participa do Desafio do inscrito Tá bom? Participem também das rifas Acessa lá ChicoSepulveda.com.br Tem um kit novo Que é o kit motociclista Somente 200 cotas A meta Vai lá Capacete Que é o meu queridinho FF302 Da NoRisk Jaqueta Tex Defender Lançamento Calça com proteções Da Tex também Luvas X11 Blackout Beleza? O kit tá lá Esse kit vai sair rapidinho Porque são só 200 cotas De meta Tem a rifa Da DR-160 Da Haudiu Zero quilômetro Da Mirage 250 Betsy CBZona 400 Tem celular Tem fone de ouvido sem fio Tem Mi Band Cadê? Eu não trouxe a Mi Band É isso aí pessoal Acessa lá Ah Se você quer me ajudar Quer ser membro aqui do canal Clica nesse botão Seja membro Tá bom? Beijo pra vocês Esse vídeo ficou longo Do jeito que eu gosto Longo Vídeo longo pra caramba E os haters Respiram Beijo Valeu Cheijinho T sport Tornire Tornire Se owned Tornire Dornire Tornire Trabalho Tornire